Olá pessoal, eu resolvi gravar um vídeo e gravar esse vídeo porque é um assunto que a gente já discute há muito tempo e sempre ele é recorrente. O título desse vídeo é O Novo é Sempre Melhor, que é para falar sobre esse saudosismo que a gente tem, principalmente profissionais mais experientes. Bom, a nossa profissão é a única que existe, que gera emprego todos os dias com novas especialidades. Nós reclamamos disso, de ter oferta de emprego abundante e ficamos incomodados com isso. Você vê que até jovens reclamam disso. Pô, mais uma invenção, mais uma mordinha, tudo é hype, surgiu mais um freio, que a gente faz piada disso. Bom, quando eu comecei na faculdade, eu entrei em 99, então já fazia 21 anos, eu entrei no começo de 99, dizia, a gente já estudava e ouvia das pessoas dizer que COBOL ia desaparecer. COBOL já era velho na época e ia desaparecer. Bom, tem gente escrevendo nesse momento código novo e COBOL. Pelo que eu conheço no mundo corporativo, você não vai conseguir remover COBOL do mercado pelo menos em 10 anos. Então, se você programa em COBOL hoje, você tem mais uma década aí, tranquilo, que não precisa aprender outra coisa, inclusive, que você tem seu emprego garantido. Que é dificilmente uma grande empresa, um grande grupo agora tem um plano sustentável para substituir todo o seu back office que está escrito em COBOL hoje, na próxima meia década. Eu vou nem jogar 10 anos, 5 anos, é muito tempo. E não tem planos de remover isso. Então, você vê, já fazem 21 anos, tem uma tecnologia que a gente já era velho, a gente dizia que ia morrer, morreu. Eu vivi naquela época o surgimento do Java no Brasil, em 99. No Ceará, onde eu morava, tinha três empresas, no máximo, que tinham oportunidades. Era grande tecnologia. E na época era assim, surgia framework todo dia. E a gente curtia pra caramba, porque era moleque, estava com todo o gás. Então, porra, era sempre uma novidade. Isso é natural da humanidade. Sempre uma época, ela nova, ela traz inovações em cima daquele alicerce que foi construído. Mas não estamos dizendo que o novo quer dizer jovem. O novo, aqui, é no sentido de inovação. Se você não avançou em algum conteúdo do conhecimento humano, você congelou no tempo. Então, pode ou está demorando muito tempo. Isso não é bom. A humanidade, ela sempre avançou. A gente estudou na escola que a idade média foi uma queda nesse gráfico, mas não é verdade. Quando você pega assunto a assunto, guerra, a arte da guerra, todas as inovações, que é o povo antigo, viveu mais guerreando do que outra coisa. Todas as inovações, pintura, a própria escrita, quando você pega no conjunto da sociedade, não só no Oriente, mas aqui no Ocidente, aqui, entre aspas, na Europa, no Ocidente também, você estava avançando. Você pega um mundo que não existia universidade, por exemplo, ele foi criado durante a Idade Média. Você pega um mundo onde só nobres, só uma alta nobreza, ela tinha uma educação, você tinha que ser filho de príncipe para ter um professor, você começou a tornar isso mais palpável para o público, em geral, para as pessoas, apesar das castas continuarem. Mas você vê que sempre há uma inovação em toda a fase da humanidade. Isso não é diferente dos microciclos, nos miniperíodos. Então, na tecnologia também, esse saudosismo de, ah, na minha época que era bom, isso é modinho, isso é hype. Cara, você não precisa aprender tudo, você não é obrigado a ser generalista e especialista em tudo. Por exemplo, quando o iPhone foi criado, eu poderia ser um dev só iOS, e isso já tem 12 anos, sei lá, foi em 2008, 2009. Então, já tem mais de uma década, que é uma profissão que é equivalente como se fosse um pintor de rodapé da sala. Olha o nível de especialização. E depois surgiram mais especializações mais profundas ainda, mais especialistas ainda. Isso é muito bom, porque abre muitas possibilidades de emprego, inclusive, para a gente ganhar bem e aprender. Só que eu não sou obrigado a aprender tudo. Eu não sou obrigado a escolher tudo. E essa é a magia da nossa profissão. Você pode se especializar em um framework, por exemplo. Ah, vão te criticar, você não sabe os fundamentos do algoritmo. Por nada. Você vai ter o seu emprego, você vai ter a demanda, você vai executar o seu trabalho e vai entregar valor, que é que quem vai te pagar quer receber. Ele está te contratando, por exemplo, como um desenvolvedor react. Ele está te contratando especificamente por causa desse skill. Então, ele não vai te cobrar porque você não sabe fazer uma inversão de uma árvore binária, blá, blá, blá. Cara, está implícito no contrato. Então, você não tem essa obrigação de saber tudo. Ah, mas eu quero saber. Então, estuda e aprende. Mas é muita coisa. Bom, aí a gente não tem tudo na vida. Você já deveria aprender. Principalmente se você já é 100, você já deveria entender isso. Bom, a minha mensagem é essa. É sempre uma evolução. Quando o front-end, por exemplo, até 2009 não existia nada. Você tinha uma única ferramenta que era o jQuery. Uma única viável. De 2009 a 2013, só para citar um exemplo em uma área de conhecimento. Você tem uma grande corrida. Porque eu não tenho nada, mas eu preciso ter produtividade. Então, tinha o Knockout, surgiu o Angola, a Ember, enfim, uma série de frameworks que tentavam dar aquela produtividade que a gente já tinha no back-end. Eu até brinco com os amigos mais velhos que no back-end não tem mais o que se resolver. Foi resolvido há 20 anos. O que é essas brincadeiras sempre tem um fundo de verdade. O back-end chegou numa maturidade maior lá em 2005, 2006, com aquele confronto de Java versus .NET. Depois surgiram outras linguagens trazendo um ecossistema forte também. Aí veio Python, Rubion Rails, que trouxe muita inovação, influenciou os outros ecossistemas depois. Só que o front demora mais tempo. Então, por volta de 2013, você tem uma instabilidade maior. Quais os frameworks surgiram depois de 2013? Você tem o React, o Vue e o Angola praticamente brigando. Pelo primeiro lugar ali, quem quer mais utilizar. Sempre no final sobram os dois. Os que concorrem lá atrás são frameworks que nasceram antes, como o Ember. Então, não tem mais aquela loucura de se criar tantos frameworks como tinha naquele período que eu citei. Isso é normal. Você pega hoje, por exemplo, o mundo DevOps, Cloud e microserviços. Eles estão num momento de maturidade que o front esteve lá atrás e que o back esteve na minha época. Pô, quem começou em Java lá naquele período de 2000 até 2010 sabe do que eu estou falando. Era uma loucura. Surgia framework todo dia. Vários passos de XML, vários passos de JSON. Enfim, era uma loucura também. Só que ele meio que se estabilizou. Alguns princípios foram criados, todos os fluxos começaram, o que é natural, a se copiar. No fim, sobram um ou dois como mandatório daquele segmento. Mas se ganha instabilidade, então se demora mais. A maioria hoje ainda usa Spring, que é uma ferramenta de quase 20 anos, 18 anos, sei lá. Hibernate. É uma ferramenta também já com mais de 15 anos. Então, ele meio que vão chegando a alguns padrões que vão se estabilizando. Então, é muito natural. E principalmente você que é jovem, não caia nessa pilha de deve ir cansado que nem a gente. Você não é obrigado a saber tudo. Faz o que... Você tem duas nuances aqui. O que você gosta de fazer e o que você está disponível para o mercado, para ganhar bem, para se desenvolver na sua profissão. Então, faz o trade-off dessas duas nuances e tenha uma vida feliz. Não vá ficar maluco. Ah, eu tenho que aprender tudo. Nossa, surgiu um framework novo. Você não é obrigado a aprender. Nem ninguém está te obrigando. Eu acho essa discussão de que esse saudosismo, de que no meu tempo era melhor, ele é muito ruim. Porque a gente tem que partir de que a ciência é sempre uma melhoria. É sempre aperfeiçoar aquilo que existe. E não dar um passo atrás ou congelar, que aí não é ciência. Aí é credo, é fé, é outra coisa. Então, fujam dessas, 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 dessas crendices de dizer, no meu tempo é que era bom. Bom, pessoal, um abraço aí. E aí E aí